Primeiro Encontro Nacional dos Voltas E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Pablo de Scooter E onde eu estou hoje? Aqui ó, na loja da Voltes de Recife E hoje vai acontecer o primeiro encontro nacional dos Voltas Ou seja, várias lojas do Brasil irá acontecer esse evento em paralelo Então hoje é um sabadão, a galera já está chegando por aqui com a sua Volt Então tem a galera de EV1, tem a galera de EVS, tem a galera de EV1 Sport Então tem muita gente chegando aqui na loja de Recife Então vem comigo, vem conferir o que é que vai rolar nesse evento de hoje E cara, se você quiser entrar para a mobilidade elétrica, velho Tem vários vídeos aqui no canal onde eu divulgo exatamente o meu dia a dia A minha rotina em cima da minha EV1, beleza? Então vamos embora, bora ver o que é que vai acontecer aqui na loja de Recife E eu vou mostrar tudo para você Ah, lembrando tá, tem uma galera produzindo conteúdo aí também de outros eventos Então se você de repente for do Rio, de São Paulo Vai ter uma galera de BH, tem uma galera rodando hoje no Brasil inteiro de moto elétrica E aí 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 Chegando aqui no encontro, meu amigo, eu encontro aqui, ó Brunão Brunão E aí E aí Embaixador da Voltz Bora, Rafa, beleza Bruninho, meu velho Encontro nacional tá rolando em quantas lojas? Tu tem noção de quantas lojas aí são, velho? Cara, são oito flagships contando com aqui Recife, tá? Vamos lá fazer essa conta aí, ó Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília Cara, muito legal, né? Então você vê como tem uma quantidade grande de gente entrando pra essa mobilidade elétrica Utilizando a Voltz no seu dia a dia Além da flagship, tem também vários outros showruns espalhados pelo Brasil Aí é aquele negócio, a gente sempre manda entrar no site pro cara ver, né, a quantidade Mas, Brunão, diga aí Esse encontro nacional, assim, qual foi o intuito que vocês pensaram em organizar? Por que esse encontro? Cara, esse encontro é pra gente comemorar as conquistas que a gente alcançou nesse tempo todo, né? Hoje já são mais de oito mil motos vendidas aí no todo o Brasil Mais de três mil e quinhentas motos rodando no Brasil, né? E a gente tá cada vez mais crescendo e a gente quer que as pessoas vejam, né? Que a Voltz tá aqui, tá marcando presença A gente tá, de fato, mudando o mundo, velho É, isso é que é legal Por quê? A gente mostra que é uma cultura diferente Que ela é utilizada exatamente A mobilidade elétrica, ela veio hoje pra ficar Não tem volta Tem muita gente que, poxa, será que vai pegar? Não, isso aí é certo Não tem mais volta E a facilidade que um veículo elétrico te traz é surpreendente E aí a gente vê uma galera que hoje Veio aqui exatamente demonstrar, né? Essa paixão para a mobilidade e a mobilidade elétrica, né, Bruno? Exatamente, galera Exatamente Você vê que a galera tem compromisso mesmo de estar aqui Não é só pelo fato do encontro, não É porque existe, de fato, uma mudança que aconteceu nessa galera aqui Sim, é isso que eu digo A mudança na cultura Exemplo, quando a gente está conversando com alguém que nunca rodou de mobilidade elétrica Ele tem ainda diversas dúvidas na vida dele Normal E na hora que ele começa a utilizar Ele vê que aquilo ali, muito do que ele pensava, não acontece Não acontece Principalmente, por exemplo, tempo de recarga Cara, se você é planejado, você carrega a sua moto à noite Exato E é isso que eu gosto de dizer Hoje eu digo a você, utilizando a minha volts no dia a dia Que às vezes eu nem me lembro quanto é que está o custo da gasolina Porque eu só boto gasolina quando eu vou precisar sair no carro Então, cara, isso é uma vantagem absurda Que a gente só vê quando a gente começa a utilizar a mobilidade elétrica Exatamente Antes disso, a gente não tem essa noção E, Bruno, esses eventos vão acontecer outros? Como é que vocês pensam aí em divulgar mais essa mobilidade, cara? Cara, com certeza Isso aqui é o primeiro de vários, né? Que acontecerão aí a nível nacional A gente está fazendo esse Até assim, testando algumas coisas, né? Para ver o que está certo, o que não dá certo Para nos próximos ficar cada vez melhor, entendeu? Show de bola E, então, acompanha aí as redes sociais da Volts Me acompanha aqui também, lá no Instagram Porque eu estou publicando aqui, ó Você está vendo o vídeo, mas quem está no Instagram já viu em tempo real E vamos embora Bora lá, vamos rodar, né? Vamos dar um pouquinho em Recife Vamos mostrar um pouquinho da mobilidade elétrica para essa galera Vamos lá? Olha, e aqui a gente tem o exemplar da EVS Work Que é a EVS de trabalho Se a galera quiser um review dessa moto e teste, cara Deixa aí nos comentários Porque essa daqui eu nunca experimentei, não Mas eu tento pegar com o pessoal aqui, ó Para a gente dar um rolê E apresentar aí e fazer um review para você De repente, ó Você vê que ela tem várias modificações em relação à EVS tradicional Que é a EVS principal, né? Então você vê que ele tem esse mata-cachorro Ela tem bem aqui, tem o bagageiro exatamente bem resistente Para que você possa colocar o case de transporte aqui E a roda dela também tem uma diferença É diferente da outra EVS Até porque essa daqui seria uma EVS desenvolvida para você colocar ela muito mais no dia a dia Praticamente sem parar hora nenhuma, né? Apenas para você trocar a bateria Por que eu digo trocar a bateria? Porque o pessoal está desenvolvendo já aí Em um teste com o pessoal do iFood O box onde você vai poder chegar com a sua bateria descarregada E pegar uma bateria carregada Mas isso a gente pode falar aí em um outro vídeo, beleza? Mas essa daqui, ó É a EVS Works Caso vocês queiram aí o review Deixe um comentário Porque quanto mais comentário A gente corre aí para fazer esse conteúdo para você Beleza? Vamos lá Vamos acompanhar aqui o primeiro encontro nacional dos Voltes Hoje aqui na loja de Recife, meu velho E claro, né? O meu xodózinho é a minha vermelhinha Porém, essa cor aqui Essa é a azul turton Eu acho ela muito linda Na época que eu peguei a minha Voltes Não tinha ainda esse azul Se tivesse, com certeza Era essa aí a cor da minha moto E também, ó A galera já está montando aqui Tem ali um bufezinho Que a galera já está fazendo ali Uma boquinha E como eu falei Está acontecendo aí Diversos outros estados Também está rolando esse evento, cara Então, vamos lá Vamos ver o que vai rolar Já já vamos para as ruas E colocar as motos elétricas aí Para que a galera possa ver Como a mobilidade elétrica está Modificando aí O dia a dia Das cidades aqui no Brasil Olha aí Depois de todas as explicações Aqui do pessoal do Detran Então o negócio está super organizado O pessoal é batedor E aí, Brunão? Vamos lá, né? Vamos pegar a motoca agora? Agora Então vamos lá Vamos passear agora Vamos passear E hoje a gente vai de EV1 Sport Então vamos lá nessa EV1 Sport aqui E a gente já vai agora se preparar O pessoal já está aqui pegando Todas as motos Deixa eu falar ali com Meu brother E aí, meu filho? Vamos lá, né? Bora nessa Você que vive agora só lá no CD, né? Só mostrando Ah, aí sim Vamos lá Vamos botar essa galera Para andar de moto elétrica hoje, né? E chamar a atenção do público, né? É a cidade Vamos embora Então vamos ligar aqui a EV1 Sport Olha aí, ó Tocou aqui Giramos aqui a chave Ok Prontinha para a gente fazer Esse rolê de hoje Então Vamos lá Vamos subir aqui Então bora lá Evento hoje aqui Nas ruas de Recife Olha aí a quantidade de volts Que vai rodar hoje aqui Tem EV1 Sport Tem EV1 2019 Tem EVS E a gente vai hoje De EV1 Sport, né, meu amigo? Se tem para a gente botar aqui no rolê A gente aproveita Para utilizar aqui E se você quiser ver mais vídeos De EV1 Sport aqui no canal, cara Dá um toque aí Porque aí sempre que possível Eu passo aqui na loja Consigo pegar a moto de test-ride E a gente faz um conteúdo aí Para você, né? Porque a gente inverte um pouquinho Tanto na EV1 2019 Quanto também na EV1 Sport Então vamos sair aqui Vamos se posicionar No meio aqui Do grupo Diversos proprietários de De volts E como a gente vem até mencionando, né? Esse é um evento Nacional Diversos proprietários aí Do Brasil Está acontecendo E a tendência É que no ano que vem O encontro seja muito maior Porque eles estão inaugurando Diversas outras lojas Tem novidade aí Que semana que vem Eu toco nesse assunto aí Também Vamos começar a voltar A falar mais sobre Imobilidade elétrica Agora que a gente já está De volta aqui Produzindo esse conteúdo Para você Então, cara Se você curte esse tipo de conteúdo Já se inscreve aí no canal E já dá aquele like Porque isso ajuda muito A gente difundir A cultura da scooter No Brasil Então vamos embora Vamos rodar E você vai curtir comigo Esse passeio de hoje Música 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 E vamos passando aqui Uma das pontes Da cidade do Recife Vamos em direção ao Cais José Estelita E o pessoal colocando aqui A motoca hoje Para rodar E agora estamos chegando Aqui no centro Da cidade do Recife Passando pela ponte giratória Outra famosa ponte Aqui da cidade Aqui tem os armazéns Do antigo porto Do Recife E a gente vem aproveitando aí Esse rolezinho Sábado hoje Uma tarde maravilhosa Sem chuva Clima ajudou demais A gente poder colocar Nossa Voltes aqui Nas ruas, né? E mostrar para o pessoal Como a mobilidade elétrica Já está ganhando As ruas do Brasil Me diga aí Se você foi ao encontro Em outra cidade Cara, deixa aí O teu comentário Se você veio Na daqui de Recife Manda também O teu alô aí Vai ser muito legal E se você curte Ver os eventos Cara, se inscreve No canal e no Instagram Porque no Instagram O pessoal viu Em tempo real Tchau 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 E agora Vamos fazer aqui Uma parada Na Torre Malakoff Vai ter um agrupamento Aqui do pessoal Com certeza Tirar aquela foto E vamos continuar O nosso trajeto Tchau Meu amigo Que chuvinha Que caiu aqui agora Viu Todo mundo correu Ali para se abrigar Na Torre Malakoff Mas a água Que caiu Realmente Respeite Viu Então vamos embora Agora a gente vai continuar Aqui O rolê hoje O pessoal já está se preparando Para a gente fazer O segundo estágio De hoje Que a gente fez Na realidade Da Zona Sul Até o centro E agora a gente vai pegar No centro Voltando para a Zona Sul E aí cara Chuvinha Chuvinha foi boa E só para dar Não ficam perguntando Se a Volt Andar na chuva Agora tem aqui Mais de 50 Para poder comprovar Agora vamos lá Vamos ver Se ela roda Ou não roda Na chuva Então vamos lá Segunda etapa Aqui do nosso passeio O pessoal aqui Do Detran Pernambuco Está dando uma força Aqui para auxiliar Na condução Do grupo O grupo tem que ir O mais unido possível Porque isso é que faz A segurança Do passeio E dos outros motoristas Da cidade Então vamos seguir aqui Chuvinha agora Já deu uma trégua Agora a chuva Foi grande Meu amigo Pense numa água Foi água Viu Vamos lá Vamos seguir aqui A gente fica em apenas Uma faixa O pessoal já travou A faixa ali Para que o grupo Faça aqui O retorno E já passe Do lado de cá Bem legal Bem legal né Então Vamos seguir aqui Com o grupo Unido E aí cara Você já está vendo Muita volts Rodar no trânsito Da sua cidade Coloca aí um comentário Aqui em Recife A gente está vendo Bastante volts É uma coisa Muito importante Para a nossa mobilidade Porque essa mobilidade elétrica É como eu falo Um caminho sem volta E quanto mais Marcas investirem No nosso país Melhor Então vamos lá Vamos seguir Vamos aproveitar um pouquinho Nesse passeio E curta aí O final Do trajeto de hoje A gente está vendo Se inscreva no canal E agora sim, já estamos praticamente chegando aqui na zona sul da cidade do Recife E aí eu vou pegar uma imagem aqui de todo o grupo aqui Vamos trocar de faixa, mas vamos aguardar aqui que o Detran faça a sinalização dessa troca Aqui fica o Shopping Rio Mar Se você acompanha aí os escutas vlogs aqui do canal, me vê passar sempre aqui nessa ponte E hoje a gente veio para passear E olha a quantidade de gente, velho Foi muito legal E olha que previsão de chuva, hoje estava desde cedo até a noite e vai estar com previsão de chuva E mesmo assim o pessoal firme e forte veio aí, que legal Então vamos curtir, vamos aproveitar o finalzinho aqui do nosso passeio de hoje Você vê que todo o grupo vai exatamente aqui, unido em uma das faixas da Domingos Ferreira E olha, e o pessoal do Detran Pernambuco vai fazendo todo o apoio Exatamente fechando todas as vias Então o grupo passa muito rápido Isso é legal porque acaba não atrapalhando o trânsito Porque é muito rápido mesmo que o grupo acaba passando E a segurança tanto do grupo quanto dos outros motoristas Então estamos praticamente aqui finalizando o nosso trajeto de hoje Mas foi um passeio super legal Que é um passeio, como eu digo, para confraternizar e falar mais sobre mobilidade elétrica Mostrar que a mobilidade elétrica hoje, ela realmente veio para ficar E é muito bom ver a quantidade de gente que está engajada com essa mudança Então cara, se você não está inscrito aí no canal, já se inscreve A gente tem vídeo toda terça, quinta e sábado Então fica ligado, acompanha aí Vamos estacionar a motoca e participar aí do Coffee Break Segue comigo E aí, curtiu mais um evento aqui no canal? E hoje, esse encontro nacional dos Voltas aqui na Unidade de Recife Então cara, se você não pode participar de um evento como esse Fica ligado no calendário, vão rolar vários outros, tá bom? Então fica ligado também lá no Instagram Porque eu estou sempre publicando a agenda de evento Então é muito massa que você possa participar Uma coisa também que eu gosto sempre de falar é que o evento foi super organizado Todo mundo se divertiu bastante Conversamos muito sobre mobilidade elétrica Que esse é uma das coisas mais importantes É difundir hoje essa cultura Porque é uma cultura muito nova aqui no Brasil E que está chegando com toda a força, tá bom? Então se você quiser ver mais conteúdo como esse Se inscreve aqui no canal A gente tem vídeo durante terça, quinta e sábado E a gente agora está estudando colocar mais vídeos Então diga aí o que você quer ver Desse mundo maravilhoso do Mundo das Escutas Um abraço e até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma